pela vigilância dos prédios vinculados à Secretaria de Estado da Educação, especialmente quanto ao seu impacto negativo na política de segurança pública, notadamente o que diz respeito aos estudantes e docentes, bem como ao patrimônio público das escolas estaduais. A apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência registra e agradece... A presidência registra e agradece a presença do Sr. Ricardo Lopes Martins, subsecretário de Administração do Sistema Educacional, representando esse ato. Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária de Estado da Educação, que já se encontra sentada à mesa dos trabalhos. A presidência registra e agradece a presença do Coronel Alexandre Magno, diretor de Apoio Operacional, que neste ato representa o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Giovanni Gomes da Silva, que também já se encontra sentada à mesa dos trabalhos. A presidência registra e agradece também a presença da Sra. Varela Luísa Santos, diretora jurídica da TBI Segurança, que também já se encontra à mesa dos trabalhos. A presidência registra a presença do Sr. Carlos Eduardo da Paixão, Supervisor de Segurança Patrimonial da TBI. Eu preciso de você. Eu sei. Já está com a mesa, não. Já está com o representante aí. A presidência registra e agradece a presença da Sra. Roberta Corrêa Lima, Superintendente da Escola de Ensino Integrado da Subsecretaria de Estado de Segurança. A presidência também registra a presença da Tenente Aline Silvia da Fonseca, da Diretoria de Apoio Operacional, também acompanhando o Coronel Alexandre Magno. A presidência registra agradece a presença do Sr. Carlos Eduardo da Paixão. Aliás, desculpa, do Sr. Flávio Alberto, do Nascimento, também representando aqui os vigilantes, também já se encontra à mesa dos trabalhos. Bom, ele chegou, ele chegou? Não? Hã? Chegou? O senhor Dostejo, o dia pede para pular uma cadeira aqui para o deputado ficar do lado. Depois a gente vai. O senhor está aqui? Não precisa ser aqui. Eu já estou sabendo o que aconteceu. Eu vou chamar o coronel Henrique. Eu vou chamar o coronel Henrique. Eu solicito ao deputado doutor Eli Grillo que possa subscrever os dois últimos requerimentos. A presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado Eli Grillo para a votação dos requerimentos. Senhor presidente, assumo a presidência dos trabalhos e coloco em votação o requerimento 878-19, requerimento 891-19, requerimento 890-19 e requerimento 820. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pergunto se existe mais algum requerimento para ser colocado em discussão e votação. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública cuja finalidade é debater o anúncio do governador do Estado quanto ao cancelamento do contrato da empresa TBI Segurança, responsável pela vigilância dos presídios vinculados à Secretaria de Estado de Educação, especialmente quanto ao seu impacto negativo na política de segurança pública, notadamente o que diz respeito aos estudantes e docentes, bem como ao patrimônio público das escolas. Na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a esta audiência pública, inicie aqui as nossas considerações, e serei muito breve, até porque, deputado Alegrilo, acho que já é de conhecimento e de domínio de todos o impacto que esta decisão do governo trouxe. Nós anexamos no requerimento uma comunicação que o governo fez às escolas estaduais, e o senhor Ricardo, que aqui é o nosso subsecretário, que aqui se encontra, poderá, na sua fala também, esclarecer melhor essa situação. O comunicado diz o seguinte, para o enfrentamento da grave crise financeira pela qual passa o Estado de Minas Gerais, o atual governo, por meio de seus órgãos e entidades, está promovendo uma redução das despesas de custeio. A partir desse cenário, a equipe da Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional está revisando todos os contratos vigentes e promovendo os ajustes necessários, com vista à redução do custeio operacional. Nesse sentido, em decisão já acordada com o gabinete da Secretaria Estadual de Educação, em conjunto com a Subsecretaria de Gestão e Logística da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, estamos promovendo o cancelamento do contrato com a empresa TBI Segurança, uma vez que não temos disponibilidade financeira para arcar com o pagamento mensal das faturas, com vistas a não prejudicar a segurança dos prédios, solicitamos que realizem tratativas com os responsáveis locais pelas unidades de segurança pública, com vistas ao reforço do patrulhamento das áreas onde estão localizadas estas edificações. Por fim, para que possamos reforçar as tratativas em nível central, solicitamos que informe a Secretaria responsável. Bom, eu tomei a iniciativa do deputado Alegre, do deputado João Leite e demais convidados, e é público presente, pela nossa própria experiência. Eu e o deputado João Leite fizemos no governo passado uma audiência pública aqui, na Comissão de Segurança Pública, onde nós recebemos uma diretora de uma escola estadual, e eu gostaria até que a nossa assessoria, assessoria da comissão, era para ter sido feito isso antes, mas como estamos no início dos trabalhos, dá para ser feito, resgatasse o relatório daquela audiência pública, onde a escola estadual do bairro Nova Sintra trouxe uma demanda, solicitando a vigilância ostensiva armada na porta da escola. Durante um período de dois anos, a escola estadual no bairro Nova Sintra, e aqui nós vamos identificar qual escola que é, de onde partiu a solicitação no governo passado, ela sofreu 60 ataques na escola, de depredação, de furto, de todas as maneiras. Ou seja, a diretora da escola estava pedindo, pelo amor de Deus, para que aquelas ocorrências cessassem. Foram cerca de 60 boletins de ocorrências num período curto de dois anos. Visitamos o local, chamamos a audiência pública, e no governo passado, pelo menos, deputado João Leite, a gente percebe uma diferença enorme, enorme do atual governo. No governo passado, sequer a diretora pôde vir aqui na audiência pública, por proibição do governo do PT. não deixaram sequer vir aqui na audiência pública da comissão, ameaçaram a diretora com transferência, com remoção, uma série de coisas. Mas a Comissão de Segurança Pública constatou 60 boletins de ocorrência. E lá depredaram, levaram televisão, levaram projetor de multimídia, panelas, panela de pressão, botijão de gás, ou seja, todas as formas de saques a escola sofreu. Este exemplo é o exemplo clássico do que pode acontecer. Nossa primeira preocupação é com a segurança dos alunos do corpo docente, que são as pessoas, são os seres humanos que estão lá trabalhando, dos servidores, das serventuárias que estão lá fazendo a merenda escolar, das faxineiras que estão lá trabalhando, nessas escolas que estão trabalhando ali, que precisam de ter um pouco de paz. A escola, por exemplo, do bairro Nova Sintra, ficava aproximadamente a 300 metros de um ponto de tráfego. Então está aqui, assessoria muito dirigente, data e horário local, 31 de outubro de 2017, aqui no Plenarinho 4, debater em segurança que estão sujeitos os alunos e professores da escola estadual professor Magalhães Drummond, localizado no bairro Nova Sintra, em Belo Horizonte. E aqui estão os convidados, no início da reunião, o deputado presidente da comissão escorreu sobre o centro infantil, falamos um pouco mais de outro assunto, e aqui o que ficou claro, os requerimentos que foram aprovados. Então está aqui a data, que é o que ocorreu, os fatos, e a gente trouxe aqui, o deputado Sérgio me esclareceu que a escola, em comenta, está localizada a 100 metros, 100 metros, de um conhecido ponto de tráfego de droga, que foram registrados em um período, aproximadamente, com a memória boa, de um ano, centra de 60 boletins de ocorrência relacionada a furtos e roubos, depredações e arrombamentos na escola. Se aliantou que, apesar da gravidade dos fatos, a escola não consta com vigias, nem câmeras. Então está aqui o relatório daquela audiência pública produzido. Vamos dizer que a gente, esse fato aconteceu, e a gente ainda não tinha uma experiência ruim. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui chamando essa audiência pública para alertar ao governo que a sugestão dada aqui à Secretaria de Educação, ela não é compatível com esse momento, e que o governo pode escolher outras formas de redução de despesa, inclusive nós concordamos que o governo tem que fazer cortes, mas cortar em áreas são necessárias. Quando o governo recomenda que as escolas cortem o contrato com as empresas de vigilâncias, nós temos ali uma preocupação, primeiro com a segurança dos alunos, o corpo docente, com o patrimônio, com a garantia que as escolas vão funcionar e ter segurança mínima para os alunos. Mas é bom que se deixe claro o seguinte, olha, a escola estadual vai procurar a unidade da Polícia Militar local, seja uma companhia ou um batalhão. Olha, eu estive recentemente com o comandante-geral da Polícia Militar, o colonel Giovanni, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente nesses quase três meses de trabalho. O governo acertou na escolha do comandante-geral, quero deixar isso aqui mais uma vez consignado e registrado em audiência pública. Mas o comandante-geral da Polícia Militar está em apuros com a questão do efetivo. Hoje, numa previsão da lei de efetivo de 51 mil homens na Polícia Militar, só tem apenas 39 mil policiais militares na ativa. Com um detalhe, com esse alvoroço da reforma da Previdência, há ainda a expectativa de aposentarem, se essa reforma for adiante da forma que está sendo colocada pelo governo federal, 6 mil policiais militares ainda podem aposentar. Ou seja, o buraco no efetivo, o claro do efetivo, como é chamado o internamento da Polícia Militar, será muito maior, bem maior. Então, não há condição mínima das direturas das escolas, da superintendência, recorrer à Polícia Militar para se socorrer de uma questão tão grave. Então, eu já estou deixando isso claro, porque a gente tem essas informações, são informações concretas, são informações seguras. O que o governo, qual que é o nosso entendimento? O governo precisa buscar cortar em outras áreas. O governo vem cortando em outras áreas. Quem sabe? Talvez cortar um pouco mais de cargos comissionados. Se a previsão é de demissão, previsão de demissão de 600 vigilantes, se cortar 300 cargos comissionados, paga os vigilantes, eu tenho certeza absoluta, paga o contrato, mas permanece com a vigilância. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que desonerar a Polícia Militar desse tipo de atividade e contratar mais vigilantes para ficar na porta das escolas. Os pais vão agradecer muito, os filhos vão agradecer muito, as diretoras vão agradecer muito, as professoras vão agradecer muito, porque isso é fato. Hoje nós sabemos como campeia a violência. Olha, e eu não vou nem entrar aqui nessa questão de Suzano, não. Não vou nem entrar nesse detalhe, não, porque eu prefiro tratar aquilo ali como um caso isolado, de pessoas absolutamente fora de si, que foi um ato de covardia cruel, mas porque aquilo ali não é um fato cotidiano. Então não vou nem tratar essa questão de Suzano. Vou tratar de uma questão de uma política que deve ser permanente, uma preocupação permanente para o porto do governo. E a Secretaria de Educação precisa nos ajudar nesse sentido. A Secretaria de Educação precisa responder ao governador. Falei, olha, governador, o senhor está pedindo aqui, o secretário está pedindo, mas nós necessitamos muito do apoio da vigilância. Não é simplesmente dizer sim para o governo no primeiro aperto que se passa, porque a Polícia Militar não tem condições de ofertar um patrulhamento voltado para essas escolas, porque ela hoje carece demais de efetivo para o combate ao crime que é demandado a todos os dias. Eu recebo aqui inúmeros pedidos, a comissão recebe inúmeros requerimentos e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então eu quero aqui encerrar as minhas considerações iniciais para que os nossos convidados e os demais colegas deputados possam se manifestar, mas eu queria deixar isso aqui de forma inicialmente já pontuada. A Polícia Militar vive uma dificuldade enorme e pode piorar muito mais ainda e a situação pode se agravar. Indago aos senhores deputados e deputadas se passamos a palavra aos convidados ou se desejam fazer uso inicialmente. Não, eu gostaria de fazer... Com a palavra o vice-presidente da comissão, deputado delegado Elie Grilo, por gentileza. Bom dia a todos. Olha, no dia que havia alguns representantes de vocês e no momento eu estava fazendo o meu pronunciamento, eu sou policial civil há 39 anos. Então eu conheço bem a utilidade e a necessidade da permanência de vigilantes nas portas das escolas, nas escolas, em todos os sentidos. Fica muito claro aqui a questão que o deputado acabou de dizer, que na escola lá no Nova Sintra, foram 60 ocorrências. A Polícia Militar tem um contingente que necessita de suplementação. A Polícia Civil tem três vezes mais isso. E cada ocorrência dessa que foi elaborada, das 60, tem que chegar para a Polícia Civil e ela fazer as investigações necessárias para chegar até a sua autoria e materialidade. Olha, imaginem a utilidade de vocês nesse momento. Se ele encontra dificuldade para convocar novos policiais civis e militares, e que eu acho que o salário é até um pouco mais alto do que o salário dos vigilantes, ele tem que manter os vigilantes. Ele não tem outra saída. Porque, do contrário, nós teremos um inúmero, um enxovalhado de ocorrências elaboradas pela Polícia Militar e um calhamaço de ocorrências chegando às mesas dos delegados para eles apurarem sem ter policiais. Porque, se nós temos policiais nos 853 municípios, policiais militares, eu sei que parece que 70 comarcas do Estado de Minas não têm delegado de polícia hoje. Então, imagina a dificuldade que o Estado, que as escolas vão ter, que o Estado vai ter, porque cada escola dessa, o prejuízo será muito maior do que o salário do vigilante. Então, ele precisa entender que tem determinada economia que é porcaria. E isso não pode acontecer. E nós temos que trabalhar para isso. Sabemos da situação do Estado. Mas, como disse o deputado Sargento Rodrigues, corte aqueles cargos que ganham mais e que talvez não tenha tanta necessidade como tem o vigilante na pó da escola. É esse o meu pensamento. Obrigado, deputado Eli Grilo. A presidência passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações iniciais. Bem, eu queria dar bom dia a todos que trabalham com a segurança das escolas, das nossas crianças. Esta comissão, há um tempo atrás, fez uma visita a todas as superintendências tratando justamente da segurança nas escolas. Era uma preocupação grande. As escolas, lamentavelmente, não foram pensadas do ponto de vista da segurança. Eu me lembro das visitas que nós fizemos. Muitas vezes, uma pessoa, para chegar à secretaria da escola, atravessava toda a escola e trazia uma insegurança muito grande. Passava pela segurança do portão e atravessava toda a escola. E a secretaria era lá no fundo da escola. Algo que poderia ser, imediatamente, na entrada da escola, que daria mais segurança e mais condição para que o segurança da escola tivesse uma visão total da escola e impedir que uma pessoa, que muitas vezes ela se identificou, mas nós não sabemos qual é a intenção dela dentro da escola. E ela, então, atravessa toda a escola, colocando em risco todas as nossas crianças, os nossos jovens da escola. É claro que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa apoia o movimento de vocês e nós vamos dialogar com o governo para que o governo repense, já que vocês têm um trabalho fundamental. Talvez 80%, 90% das nossas crianças e dos nossos jovens estão nas nossas escolas. Então, nós temos que ter um olhar especial para as nossas escolas e o papel de vocês é fundamental. Contem com o apoio dessa comissão, com o nosso apoio, para que as nossas crianças não fiquem privadas da segurança que vocês dão a elas. muito bem-vindos à Assembleia. Obrigado. Obrigado, deputado João Leite. Presidência, vou passar a palavra agora. Vamos deixar aqui os órgãos oficiais por último, porque aí, se tiver algum questionamento anterior, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança e a Secretaria da Educação responde. a presidência vai passar a palavra. Como os senhores perceberam aí, os deputados foram bem sucintos na fala e a gente, inicialmente, vai passar a palavra para cada um para as suas intervenções, num prazo, inicialmente, de cinco minutos, para depois a gente passar a palavra à Secretaria da Educação, à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública, que a gente ouça a fala do governo. A presidência registra e agradece a presença do Rússio Deputado Federal, o Elton Prato, a quem nós convidamos para tomar assento à mesa dos trabalhos. Fica à vontade. A presidência convida para fazer uso da palavra o senhor Flávio Alberto do Nascimento. O senhor é disporado de até cinco minutos para a fala do senhor. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, componentes da mesa. cumprimento a todos meus companheiros de profissão, vigilantes. Bom dia a todos vocês, guerreiros. Senhor presidente, deputados, eu quero usar minha fala aqui, neste momento, para enfatizar, enfatizar, bem claro, a importância da vigilância. Primeiro, eu quero mostrar a nossa profissão regulamentada, fiscalizada pela Polícia Federal e eu gostaria de falar sobre um pouco aqui, sobre a portaria de número 32, 33, de 10 de 12, de 2012. Parágrafo primeiro, as atividades da segurança privada serão reguladas, autorizadas e fiscalizadas pelo Departamento de Polícia Federal e serão complementares as atividades de segurança públicas nos termos da legislação específica. Eu gostaria de frisar esse parágrafo da portaria 32, 33, serão complementares as atividades de segurança pública. Nós vemos o que está acontecendo, a violência dentro das escolas onde chegou e o governador com essa decisão precipitada pode abrir precedentes muito graves para a sociedade, para os professores, para os alunos, para todos que estão envolvidos naquele bairro, porque através da nossa vigilância, através da nossa profissão que é de suma importância e auxilia na segurança pública como está em portaria, ela sendo retirada vai trazer muitos danos. Nós estamos aqui pleiteando, estou aqui representando meus companheiros juntamente com Carlos, juntamente com cada um que veio aqui, nós somos representantes de nós, porque é nós que estamos na linha de frente, todos vocês estão representando a sua classe e você é importante por isso. E, pessoal, senhores deputados, é muito sério, é muito grave tirar a vigilância das escolas. Primeiro, porque vai desempregar 653 pais de famílias, pessoas que pagam aluguel, financiaram os apartamentos, financiaram casas, têm filhos que dependem deles. E uma coisa que eu gostaria de frisar também é a questão do plano de saúde, que tem muitas mães, pais e filhos fazendo tratamento e uso desse plano de saúde, a qual, se o governador encerrar esse contrato, muitas pessoas vão cancelar e vão paralisar esse tratamento, tanto de saúde, como odontológico, e como também psicológico. E isso vai acarretar muitos danos para a vida das pessoas. Eu estou querendo frisar aqui a respeito da minha profissão, da nossa profissão, e automaticamente também querendo tocar o coração dos deputados, da sociedade e também do governador, do secretário de governo, da secretária de educação, para que eles reflitam onde é que eles estão querendo cortar, aonde é que eles estão querendo mexer, porque não é somente pegar uma caneta e dispensar os vigilantes da escola, não. Ele tem que, primeiro, conhecer a nossa profissão. Ele tem que, primeiro, valorizar os profissionais que nós somos. E ele tem que, também, entender e saber a importância que é a profissão da segurança privada. Nós contamos com o apoio da segurança pública por intermédio da PM e da Polícia Civil, mas nós queremos enfatizar, senhor deputado, presidente, nós queremos enfatizar a importância da nossa profissão da porta para dentro. Noticiou uma nota do governo falando que a vigilância tomava conta do patrimônio. E eu gostaria de citar, também, a CBO 5173, Classificação Brasileira de Ocupações. Um vigilante patrimonial irá promover a preservar a segurança dos clientes, colaboradores, acompanhando a entrada e a saída de visitantes nas empresas ou nas escolas ou nos hospitais. Então, senhor governador, senhor secretário de governo, senhora secretária de educação, nós estamos aqui como uma classe unida, como uma profissão forte e importante que nós somos, para tocar o coração dos senhores, para ver a importância da nossa profissão. E, através desse, dessa economia, que eu não vejo que é uma economia inteligente, que não vai sanar as contas do governo, nós viemos aqui, juntos, para pedir aos senhores, retroceda dessa decisão errônea que o senhor cometeu. Retroceda dessa decisão e mais, seria 200 escolas que seria retirado a vigilância, 191 escola estadual e 10 superintendências. E nós conclamamos a todos os deputados, tanto da situação oposição, que fale no Congresso, fale na Assembleia, use a sua palavra, para falar ao governador que estenda a vigilância para as demais escolas. Estenda a vigilância. Não fique só nessas 200 escolas. Estenda a vigilância para as outras escolas que estão tão carentes. Os hospitais, as UPAs, que necessitam da segurança privada. A segurança pública já tem as suas atribuições. já tem os seus afazeres. Por isso, foi criada em 1983 a segurança privada e ela está na Constituição sob a Lei 7.102 de 83. E eu gostaria também de citar o parágrafo primeiro da portaria 32 e 33. Vigilância patrimonial, atividade exercida em eventos sociais em eventos sociais e dentro de estabelecimentos urbanos ou rurais, públicos ou privados, com a finalidade de garantir incoluminidade, segurança, isenção de perigo e de danos físicos das pessoas e integridade do patrimônio. eu vim por intermédio desse parágrafo para dizer ao excelentíssimo governador o vigilante não só toma conta de patrimônio não, ele toma conta também de vidas que é o bem maior que nós temos. É as vidas das crianças que estão na escola, é a vida dos profissionais que estão na escola, é a vida dos diretores que estão apavorados com essa notícia que foi dada pelo governo de tirar os vigilantes das escolas. e nós viemos aqui para mostrar ao governo a sociedade civil que não conhece a nossa profissão que nós somos primordiais na segurança privada e como eu li na portaria e auxiliamos a segurança pública. Eu quero conclamar todos os meus irmãos de farda todos os profissionais da segurança privada não tenha medo não desista a luta continua vamos continuar perseverante porque você tem valor a sua classe vai ser valorizada porque nós temos vozes e nós seremos ouvidos não só hoje mas para todos sempre enquanto nós estivermos fôlego de vida aqui vai ter voz e a nossa classe vai ser respeitada e vai ser valorizada e eu peço a todos os deputados olhem com carinho para a segurança privada porque nós temos uma ocupação importante passamos pelo curso passamos pelo treinamento para concluir por favor muito obrigado seu presidente eu quero agradecer a todos eu quero eu quero agradecer a todos que vieram e os que não vieram e gostaria também de fazer um pedido para a comissão não é essa comissão mas também da saúde que olhasse com carinho que está ventilado o término do contrato das vigilâncias nos hospitais que é uma coisa muito grave também nós não vamos aceitar Deus abençoe a todos a presidência agradece a participação do senhor Flávio passa a palavra ao senhor Romualdo Alves Ribeiro também que de sporade até cinco minutos eu gostaria que os senhores pudessem ficar no tempo estabelecido pela presidência o senhor tem a palavra senhor Romualdo sargento Rodrigues presidente desta comissão a quem eu cumprimento em nome de quem eu cumprimento os mais presentes na mesa autoridades e trabalhadores eu quero ainda relatar a satisfação da categoria quando o momento a categoria procurou esse sargento comissão dessa comissão presidente dessa comissão para tratar desse grave assunto e que imediatamente tomou as providências para que essa audiência acontecesse no menor prazo possível entendeu ele a partir do conhecimento dos fatos a gravidade do que se tratava isso é relevante isso é relevante porque os trabalhadores não esperam outra coisa que não seja uma atuação firme dessa casa para que o governador não prossiga na sua ideia de economia ignorando a necessidade de se investir mais ainda em segurança seja seja nas escolas ou seja para atender a população de uma forma geral aqui presente tem vigilantes autoridades policiais parlamentares servidores são diversos o público aqui presente mas uma coisa que é comum todos somos usuários das escolas públicas no estado todos sabemos a importância da vigilância nas escolas dentro do estado gera uma satisfação para um pai para uma mãe para um avô chegar na escola deixar o seu filho aos cuidados da diretora aos cuidados do segurança ali presente assim como gera em segurança um pai deixar o seu filho dentro da escola voltar para casa preocupado com o que pode acontecer aquela criança o senhor governador está no rumo certo o senhor governador precisa gerar uma boa administração no estado é preciso economizar é preciso pensar o que tem que ser cortado para que o estado saia dessa crise que prejudica tanta gente que parcela salário de servidores dentro dos quais da polícia militar corpo de bombeiro entre vários outros servidores acho que isso precisa acabar há três anos isso vem acontecendo e isso precisa acabar nós valorizamos esse pensamento de economia do governador só achamos que ele está começando pelo lado errado pensar em economia não significa pensar em diminuir investimento na segurança pública investir na segurança privada investir na educação investir na saúde esses pontos não tem mais espaço para economizar nesses pontos não tem mais o que retirar ao contrário de tudo isso nós temos a oportunidade de conversar com vários setores da sociedade ao contrário de tudo isso o que se pedem é mais investimento nesses setores é mais investimento na segurança dentro das escolas é mais investimento na qualificação e na tranquilidade dos professores ao longo das duas últimas semanas a gente vem acompanhando pela imprensa o índice de professores e funcionários públicos sendo afastado por problemas psicológicos dentro desses adoecimentos está o sentimento de insegurança dentro das escolas quando o governador pensando em economia tira os vigilantes das escolas ao contrário do que ele vinha a fazer ele piora ainda mais a situação desses profissionais já são mais de 10 mil professores afastados por problemas psicológicos variando desde a má estrutura para a prestação de serviço à segurança dos próprios professores nós temos professores que criaram pavor uma fobia de entrar dentro da escola por sentimento de falta de segurança então nós os sindicatos vigilantes trabalhamos junto com os trabalhadores para não permitir que os governadores prossigam dessa ideia e aqui nessa casa estamos sargento Rodrigues e demais autoridades implorando por mais segurança das escolas porque além de profissionais além de cuidar dessas escolas na segurança das escolas nós também somos pais somos avós assim como os senhores assim como os demais eventuais dessa casa estamos implorando por segurança por todos nós além da preservação do emprego implorando por segurança da sociedade que utiliza os espaços escolares e acreditamos que essa casa pode e pode muito nos ajudar a demover o governador dessa ideia também assim como já dito nessa mesa existe muitos outros espaços que o governador pode tirar os investimentos pode reduzir investimento e economizar consideravelmente os valores para que seja investido em outra área em outras áreas assim inclusive na segurança na segurança não há espaço para corte há espaço para mais investimento depois dessa luta que a manutenção desses espaços já protegidos nós vamos abrir outra luta que é para ampliação das escolas para que os senhores tenham uma ideia e a secretaria eu gostaria que a secretaria aqui presente na mesa colocasse esses números são consideravelmente positivos os números das escolas onde tem vigilantes e negativos os números nas escolas que não tem segurança então quando ele deixa de investir na segurança privada ele vai ter que investir em reposição de equipamento ele vai ter que investir na saúde dos professores e outros educadores das escolas então é tirar o investimento de um lado e investir muito mais do outro lado isso sem contar isso sem contar e aí não tem preço não tem investimento não tem nada as vidas que podem se perder com a falta da segurança os profissionais de segurança privada são preparados e estão prontos para continuar prestando o serviço que já prestam e ampliar esse serviço se o governador demover dessa ideia de tirar a segurança privada tirar a segurança privada das escolas é expor aluno serventuários em geral a mais risco que já existe porque são 3 mil escolas no estado ou seja mais de 3 mil escolas no estado e apenas 190 escolas e 10 secretarias tem segurança então outras tantas precisam desse serviço e essa discussão que em breve vamos abrir com o governador queremos a ampliação e contaremos com a ajuda dessa casa para que o governador recue da sua ideia e avance na preocupação com a segurança dos nossos filhos dos nossos netos e dos eventuários desse setor tão importante para o crescimento de um país que é o setor de educação agradecemos o senhor Romualdo a presidência passa a palavra a senhora Valéria Luísa Santos diretora jurídica da TBI Segurança a senhora tem a palavra obrigada bom dia a todos cumprimento através do deputado Sargento Rodrigues todos os membros dessa mesa os representantes desta casa onde nós estamos sendo muito bem recebidos eu vou pedir licença antes de me dirigir aos membros da mesa para me dirigir aos meus colegas a minha equipe porque eu estou duplamente orgulhosa é muito satisfatório ver todos vocês aqui batalhando como cidadãos pelo respeito aos direitos de vocês pelo respeito a segurança da nossa sociedade de forma tão ordeira tão pacífica tão organizada nós que vivemos recentemente momentos políticos tão complicados ver esse tipo de mobilização tão espontânea da parte de vocês demonstrando tanta articulação tanta capacidade de discernimento a mim me deixa muito feliz engrandece aquece meu coração vê-los dessa forma então como cidadã como usuária do serviço da segurança privada como quem tem familiares nas escolas eu realmente agradeço a vocês a iniciativa de defender a todos nós através da ação de vocês me dirigindo agora a mesa em nome da TBI segurança é preciso que a gente deixe bastante claro esse movimento é espontâneo é dos nossos funcionários a TBI está nesse contrato já entrou como remanescente em 2014 nós estamos no último ano do processo licitatório é um processo de pregão eletrônico global então obviamente a empresa vencedora foi a que ofertou o menor preço e a TBI vem trabalhando todos esses anos com a Secretaria de Educação e com o governo de Minas Gerais independente de quem seja o titular e nós sabemos da situação do Estado atraso no pagamento das faturas dos serviços prestados não é novidade para a gente não nós trabalhamos com isso há anos nós tivemos atrasos mais do que expressivos mais de 120 dias mais de 180 dias de atraso e tudo isso mantendo a regularidade dos serviços porque entendemos a importância do profissional de segurança a importância desse trabalho realizado nas escolas então neste momento a fala da TBI é a mesma de qualquer cidadão é a preocupação com a situação das nossas escolas a situação com relação a empregabilidade de mais de 650 provedores homens e mulheres chefes de família porque nós estamos falando de perda de contrato em que entra uma empresa e sai outra nós estamos falando de desmobilização de postos de trabalho pessoas que vão ficar realmente sem o seu emprego sem o seu ganha-pão a empresa é estruturada a empresa está preparada para lidar seja com o encerramento do contrato seja com a necessidade de promover cobranças ao governo do Estado com relação aos serviços já prestados e inadimplidos com relação ao lucro cessante com relação ao encargo moratório isso a empresa consegue sozinha ela está aparelhada para tanto isso ela está habilitada a fazer então desde o primeiro momento em que fomos chamados depois de surpreendidos com o comunicado primeiro ter sido feito aos diretores de escola através de um e-mail através de uma situação realmente que ficou um pouco estranha a decisão de encerramento do Estado a nós cabe acatar e se tivermos algum direito e algum haver não tenham dúvida nós temos estrutura e condição de buscá-los mas nos incomoda isso nós já externamos para a secretaria nas reuniões em que participamos a preocupação com a perda dos postos de trabalho a situação com as escolas quem executa a vigilância sabe a diferença que faz eu solicito a secretaria que busque a motivação no termo de referência desse contrato onde há uma explicação um estudo apresentado pela secretaria de Estado da educação falando do índice de furto roubo vandalismo insegurança nas escolas e que determinou que fosse feita a licitação para que fosse feito o contrato que se observe sinto falta aqui da presença da diretoria de serviços gerais e transportes da secretaria que é quem está na ponta é quem sabe o que acontece nas escolas é quem recebe a demanda o nosso contrato é por demanda quem diz qual a escola que necessita do vigilante é a secretaria a nós cumpre executar o contrato então com relação a inadimplência do Estado como foi o processo formou como sempre foi ao longo desses anos a empresa faz os seus procedimentos de cobrança busca receber sim nós somos um negócio nós temos que honrar com compromisso com os nossos empregados e que é honrado regularmente desde o começo do contrato desde o começo da empresa mas a nossa fala durante a secretaria sempre tem sido a mesma encerra o contrato é um procedimento jurídico nós estamos habilitados para lidar com isso para sustentar essa situação e buscarmos os direitos que a empresa entender que eles são devidos isso não é uma preocupação a preocupação com a perda dos postos de trabalho como foi destacado aqui pelo Flávio como foi destacado pelo Romualdo a quem agradeço o empenho também como legítimo representante da categoria a gente está falando de perda de salário de perda de plano odontológico de perda de plano de saúde são situações que afetam estamos falando de provedores de famílias homens e mulheres que tem responsabilidades estamos falando da percepção de segurança e quem é profissional da área então aqui os representantes da polícia militar está aqui o deputado que é egresso da polícia civil sabe muito bem quando nós estamos falando de segurança falamos de percepção um ambiente onde há uma percepção de segurança o índice de ocorrência de sinistro é infinitamente inferior porque existe a percepção a segurança privada é força auxiliar da segurança pública isso está previsto na lei 7.102 é uma realidade não é um luxo é uma necessidade no nosso estado temos a possibilidade de estufar o peito fala com muito orgulho da atuação da polícia militar em Minas se tem orgulho da polícia mas é uma situação em que ela atua ostensivamente nós sabemos a precarização a dificuldade com que lidam com falta de efetivo com falta de recursos e fazem um trabalho excepcional e nós cumprimos a nossa tarefa dos portões para dentro nós auxiliamos e de uma maneira muito efetiva os dados demonstram isso números demonstram isso nós questionamos sim a inteligência dessa decisão a oportunidade dessa decisão e os riscos que ela representa para a sociedade não se preocupem com a TBI como credora do estado ela está apta a resolver os seus problemas mas vamos nos preocupar com a nossa comunidade estudantil vamos nos preocupar com a nossa sociedade vamos nos preocupar com os postos de trabalho que precisam ser preservados porque isso tem um impacto social tremendo e isso é preciso ser observado obrigado agradecemos a senhora Valéria Luísa Santos a presidência indaga a senhora Roberta Corrêa Lima se deseja fazer-nos dar a palavra neste momento ou se seria o senhor Ricardo Lopes Martins senhor Ricardo presidência passa a palavra ao senhor Ricardo Lopes Martins subsecretário de administração do sistema educacional que neste ato representa a senhora Júlia Figueiredo Goitacá Santana secretário de estado de educação o senhor tem a palavra bom dia bom dia bom dia a todos por meio do presidente da comissão deputado sargento Rodrigues cumprimento todos da mesa e os aqui presentes também como já é notório e relatado aqui por todos a situação hoje que o estado passa por ela situação financeira quando chegamos uma situação com déficit elevado e a necessidade de iniciar o ano letivo e de priorizar as questões das nossas das nossas despesas de acordo com aquilo que nós tínhamos efetivamente disponibilidade financeira então tivemos que fazer então tomar algumas decisões de priorizar o encaminhamento de recursos para as escolas para que elas pudessem ter lá fazer a sua manutenção em custeio poder estar lá comprando gás de cozinha para poder fazer a merenda escolar material de limpeza pequenos reparos o transporte escolar dos alunos residentes na área rural a questão da merenda escolar e sim tivemos estamos fizemos estamos fazendo toda uma revisão desse custeio operacional então o contrato da TBI onde houve essa definição então de redução ele se deu muito em função do valor o valor para as nossas condições atuais é um valor alto de 4,6 milhões de meses atendendo em torno de 4,3 escolas do total do total dessas escolas sendo que aproximadamente em torno de 90% fazendo a segurança patrimonial noturna então assim são escolhas que nós tivemos que fazer para que pudéssemos ajustar o nosso custo operacional à disponibilidade financeira não é a intenção desse governo de manter como no passado e aí relatado nas reuniões que tivemos esses atrasos com os fornecedores não podemos deixar jogar para os fornecedores esse déficit hoje orçamentário que nós temos aí na ordem de mais de 11 bilhões conforme está aí previsto na Lua então e nesse sentido pedimos sim fizemos tanto esse comunicado que foi encaminhado às regionais e também centralmente com a polícia militar pedindo esse apoio para que a gente pudesse então ter essa vigilância mais extensiva que nos ajudasse aí para poder atravessar esse momento difícil pelo qual a gente passa na questão financeira são essas minhas ponderações presidente presidência presidência solicita presidência solicita presidência primeiro solicita silêncio depois que depois que nós ouvimos o representante da polícia militar nós vamos abrir o microfone tá certo eu peço que em número de 10 no máximo porque não precisa porque senão fica repetitivo também estou calejado com a audiência pública já que há 20 anos fazendo exatamente esse tipo de trabalho então a gente vai abrir depois os microfones a assessoria vai pegar o nome de quem queira se inscrever para poder falar e disporar de até 3 minutos para a sua intervenção assim funciona os trabalhos presidência eu também tenho questionamento ao secretário então pode ficar tranquilo mas a gente tem o momento e a fase certa dos questionamentos porque na minha na fala do secretário eu não ainda não me senti contemplado quanto ao objeto da audiência pública então eu farei o questionamento no momento adequado presidência passa a palavra ao coronel Alexandre Magno diretor de apoio operacional da Polícia Militar de Minas Gerais que neste ato representa o coronel Giovanni comandante-geral da Polícia Militar o senhor tem a palavra comandante bom dia aos senhores bom dia a todos bom dia deputado sargento Rodrigues no qual eu cumprimento os demais integrantes dessa mesa senhoras e senhores bom dia eu vim aqui na verdade para dar testemunho para compartilhar um pouco da prática que nós Polícia Militar fazemos no que refere-se ao ambiente escolar conforme já é sabido nós temos no estado dois serviços direcionados para a comunidade escolar o primeiro deles ele é mais voltado para o ambiente externo é o policiamento escolar propriamente dito são as guarnições da Polícia Militar em municípios de maior população onde nós executamos o patrulhamento externo e eventualmente quando há necessidade a pedido da direção da escola de algum pai de algum aluno fazemos a intervenção imediata seja para abordar uma pessoa ou veículo em atitude suspeita no entorno da escola ou para abordar especificamente algum tipo de infração algum tipo de crime que ocorra dentro do ambiente escolar então em síntese esse é o primeiro serviço que é direcionado para a comunidade escolar nessa estrutura nós atendemos no ano passado em torno de mil novecentos e escolas capital interior do estado para fazer frente a essa demanda nós destacamos especificamente 142 militares que são treinados capacitados para atuar nesse ambiente por meio de um convênio já estabelecido temos também viaturas que são adquiridas em parceria com a secretaria de estado de educação pela própria destinação de emendas parlamentares no sentido para canalizar recursos para a exceção desses veículos que são dados esse suplemento para executar o policiamento um outro serviço que também desenvolvemos na comunidade escolar é o PROERD que é o programa educacional de prevenção às drogas direcionado especificamente para as crianças que estão no quinto ano ou no sétimo ano então esse é o público alvo do programa é bem provável que todos aqui já tenham tido contato com alguma criança ou com algum policial militar que entra dentro do ambiente escolar juntamente com a família juntamente com os professores a escola desenvolve atitudes de prevenção para evitar o medo evitar a violência dentro do ambiente escolar então em síntese esses são os dois principais serviços prestados para a comunidade escolar naquela escola onde nós não temos esses dois serviços seja o policiamento escolar ou PROERD nós temos o policiamento ostensivo geral que é feito no entorno do bairro da comunidade e aí conforme a demanda a guarnição a polícia ela vai atender aquela demanda pontual quando é demandada seja por meio do 190 que é nosso telefone ou até mesmo quando uma diretora alguém da escola formaliza um pedido para reforçar o policiamento naquele educandário então em síntese esses são os principais serviços prestados por nós para a comunidade escolar seja ela escola pública seja no nível federal estadual municipal ou também as escolas privadas que são em menor número mas que eventualmente também fazemos frente a esse policiamento escolar obrigado a presidência também agradece e também registra também que o o como é que é o nome do senhor hã eu dir o senhor escreve e no momento adequado o senhor vai poder fazer uso da palavra eu já disse aqui a fala do coronel também não contempla o objeto do requerimento mas tem o momento da gente dirigir as perguntas ao representante da polícia militar o que nós estamos aqui debatendo é o fim o anúncio do fim da contratação das empresas da empresa TBI que tem cerca de aproximadamente 600 vigilantes prestando serviços de segurança privada às escolas estaduais de Minas Gerais quando nós convidamos a polícia militar é porque eu fiz questão de ler o comunicado aquele comunicado o governo anuncia que a polícia militar deverá ser acionada eu já disse aqui claramente a polícia militar não tem efetivo todo o trabalho que a polícia militar faz inclusive de Proerde e outras campanhas é para mais da atividade princípua a atividade principal que a polícia militar tem como manutenção da ordem pública da preservação e manutenção da ordem pública que é o policiamento preventivo ela não dá conta de ficar na porta das escolas só que vocês precisam entender a dinâmica da audiência pública aguarda um pouco nós voltaremos as palavras ao subsecretário o senhor Ricardo e ao coronel Alexandre no momento adequado ok passa a palavra a senhora Roberta Corrêa Lima superintendente da escola de ensino integrado da secretaria de estado da segurança pública é isso mesmo a senhora tem a palavra por gentileza bom dia a todos e a todas cumprimento a mesa na pessoa do sargento Rodrigues as ações de segurança já foram relatadas pelo coronel Alexandre Magno da polícia militar eu só quero aqui complementar que a secretaria de estado de segurança pública ela realiza algumas ações de prevenção a criminalidade nas escolas através do fica vivo e da mediação de conflitos então no ano passado foram realizadas várias oficinas cerca de 30% das atividades realizadas pelo fica vivo são realizados dentro das escolas e além disso a nossa subsecretaria de política sobre drogas também realiza ações de prevenção através de palestras e oficinas dentro das escolas muito obrigada e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos presidência agradece a fala da senhora Roberta Corrêa Lima e eu indago a assessoria se já tem alguém inscrito presidência convida para fazer o microfone o senhor Eudir Ferreira que é vigilante ali Eudir Eudir lá por gentileza lá presidência informa aos os senhores presidência informa aos senhores participantes que da mesma forma que eu cobrarei o objeto do requerimento o foco da audiência pública também cobrarei dos participantes que aqui farão as intervenções finalidade da audiência pública está aqui na pauta está no site da assembleia está colocado no objeto do requerimento que é de minha autoria debater o anúncio do governador do estado quanto ao cancelamento do contrato com a empresa TBI Segurança responsável pela vigilância dos prédios vinculados à Secretaria de Estado de Educação especialmente quanto ao seu impacto negativo na política de segurança pública notadamente no que diz respeito aos estudantes e docentes bem como ao patrimônio público das escolas estaduais senhor Odir o senhor tem a palavra boa tarde bom dia ainda eu queria dizer para o coronel Alexandre que a fala dele ela tem sentido até certo ponto porque assim que a escola é atacada por um vandalismo por alguma coisa assim eles não estão presentes ou seja eles não têm condição de dar segurança 24 horas para as escolas mesmo que eles se esforcem não tem condição e a segunda colocação que eu tenho para fazer é com o secretário Ricardo a fala dele ela não trouxe como é que eu falo não trouxe nenhum sentido para nós porque simplesmente virou as costas para a nossa situação e aqui nós estamos falando de pai de família que leva sustento que tem filho que tem esposa e que necessita do convênio necessita de ter o seu trabalho tem que cortar tem tudo bem tem que fazer o corte mas por que eles não vão nos outros carros comissionários que é cargo de confiança que vocês tem para poder fazer esse corte e deixar a segurança nas escolas para tomar conta dos nossos filhos por que que não faz isso tem que mexer em nós para falar com vocês a verdade nós somos os últimos nós somos os menores nessa situação eu não acho que é uma coisa correta o que vocês estão querendo fazer com o nosso pai de família que nós somos guerreiros nós somos trabalhadores tem a polícia militar tem a polícia civil mas quem está de frente com o crime somos nós porque nós eles nós que tomamos frente e eles são nossos apoios então nós temos que ter nas escolas segurança para os nossos filhos e não pode deixar esse monte de pai de família aí na rua e dar a satisfação que ele deu virando as costas para a situação simplesmente a colocação que o senhor fez em nome do governador foi virar as costas para a nossa situação porque falar o que o senhor falou aí é muito fácil é muito bonito mas olha a situação dos pais de família como que vão ficar vai viver de que e a TBI tem que receber a TBI cobrando ela tem que receber porque esse dia todo que vocês estão sem pagar a TBI nunca deixou de honrar os compromissos dela com nós tem que deixar isso bem claro para vocês tá muito obrigado a presidência agradece o senhor Eudir chamamos o senhor Carlos Eduardo da paixão senhor Carlos por gentileza bom dia a todos bom dia a mesa obrigado pela oportunidade de estar aqui expressando o que eu sinto né o representante da Secretaria de Educação eu queria fazer uma pergunta se eu puder pode fazer que tipo de estudo o senhor fez para poder estar tomando essa decisão se não foi uma decisão feita assim o senhor estudou o porquê que tinha segurança nas escolas o senhor se preocupou com isso eu gostaria da resposta eu vou perder meu tempo senhor Carlos não a resposta não será dada nesse momento obrigado então só queria só esclarecer tá ok obrigado as autoridades que estão aqui vão anotar as perguntas depois a gente volta a mesa de novo é assim que funciona não funciona positiva é esse desculpe minha ignorância desculpe minha ignorância mais alguma colocação senhor o representante da polícia queria agradecer o serviço de vocês somos muito gratos por isso a gente tem eu sinto que nós temos uma segurança muito grande quando como vigilante eu aciono o 190 quando tem uma ocorrência na escola prontamente eles estão lá principalmente naquela área ali de Nova Cinta Gameleira lá no 5º Batalhão o pessoal está sempre junto com a gente mas efetivamente é pesado para a polícia isso a população toda sabe e a polícia tem que estar na rua eu prefiro a polícia na rua do que dentro da escola na escola é privado tem que ter vigilante mesmo entendeu para quando tiver acontecendo acionar a polícia porque nós não somos heróis a gente precisa de apoio nós somos treinados mas a segurança pública atua em cima das informações que nós damos entendeu o que acontece a gente tem patrimônio na escola muito patrimônio a gente tem orgulho das escolas de Minas Gerais por isso são muito bem equipadas graças a Deus nossos filhos tem um tipo de tratamento que é muito difícil em outro estado ter então o que eu falo para vocês é o seguinte a polícia não é unipresente cobrar isso da polícia é brincadeira a gente tem que ter apoio a gente tem que apoiar a polícia eu como cidadão e como profissional de segurança eu penso assim se eu ver eu vou acionar o órgão que eu sei que vai responder mas não vamos cobrar da polícia essa responsabilidade toda que a secretaria está jogando entendeu em cima deles e eu sei porque eu já fui militar é difícil um militar falar é muito difícil eu sei o quanto é difícil se expressar na vida militar mas eu não sou mais militar eu falo o que eu quiser ok então não vamos onerar a polícia nem a polícia civil com encargo de responsabilidade da secretaria de segurança que é contratar a segurança privada e manter o serviço é só isso muito obrigado pela oportunidade obrigado obrigado senhor Carlos Eduardo Marcelo Ferreira dos Santos senhor Marcelo o senhor tem a palavra boa tarde senhor presidente sargento Rodrigues senhoras e senhores parlamentares polícia militar pessoal da segurança pública eu venho hoje estou alegre mas eu venho há alguns dias triste com essa decisão do então governador Romeu Zema junto com a sua secretaria de educação em retirar a segurança privada das escolas é uma tristeza ver o senhor Ricardo concordar com o que a maioria discorda que as vozes aqui o pessoal da segurança privada pessoal da educação professores servidores alunos pais então é uma tristeza de ver o senhor vir aqui concordar com a como se diz com a barbaridade que o governador Romeu Zema está fazendo com os pais aqui já foi dito por senhor Flávio aí que bem nos representa que tem pessoas aí eu particularmente vindo do Vale do Munkuri de Ouro Verde Minas Vale do Munkuri e há quatro anos estava desempregado então a empresa me abraça me acolhe aí eu pago aluguel tem plano de saúde minha esposa recentemente agora fez uma uma laqueadora que o SUS era não sei quanto tempo para fazer e o governador agora quer tirar com o apoio do senhor Ricardo que demonstra o apoio aqui com o apoio de alguns que a minoria que vai cair por terra vai cair não já caiu então é uma tristeza eu como diz alguns deputados aí eu deixo aqui registrado o meu repúdio a minha indignação a minha e de muitos pais de família então tem muitos lugares para o senhor escortar e outra coisa o pessoal da TBI nem me conhece mas o que o senhor tem que fazer é pagar em dia porque eles estão pagando a gente eu tenho cinco ou seis meses que eu estou nessa empresa e a empresa paga em dia então o governo tem que dar um jeito de pagar em dia e eu ouvi um áudio aí não sei se foi da secretária de educação eu não sei mandou a secretária de educação eu ouvi um áudio aí que ela falou em números a empresa a TBI tem quatro cinco milhões isso aí é mínima coisa a TBI ela não ela fornece serviço ela tem que receber o que ela a mão de obra os senhores querem o senhor quer que ela trabalhe de graça o senhor falou 10 milhões mas tem que pagar independe já imaginou seiscentos e tantos pais de família desempregados se essa moda pega vai abrir um precedente para chegar nos órgãos federais e tirar onde tem a vigilância e tirar a vigilância patrimonial eu não estou eu não estou locado aí na Secretaria de Educação eu tenho aí eu não tenho estabilidade por estar no setor privado na iniciativa privada mas meu setor ele não está sendo atingido agora não mas ele pode ser atingido então eu estou aqui pela minha classe que merece uma atenção em todos vocês obrigado senhor Marcelo para concluir então eu gostaria de pedir aí aos senhores deputados que leve a nossa voz os senhores aí são representantes do povo leve a nossa voz até o governador leve a nossa voz leve o clamor da sociedade se fazer uma coisa dessa aí vai abrir para tirar todas as vigilâncias e parabéns a polícia militar que eu admiro já tentei alguns concursos já fui até o TAF que é o teste de aptidão física por problema no pé e não consegui mas estou tentando então eu agradeço muito eu sei que a polícia tem trabalhado aí mas a polícia não tem efetivo como já disse o delegado já disse o sargento Rodrigo a polícia não tem efetivo para atender e se o cidadão coloca uma arma na cabeça do professor na escola na hora a polícia não está lá na hora então quando foge do controle da segurança privada então aí aciona os órgãos competentes segurança pública muito obrigado a todos obrigado a presidência convida o senhor Ricardo Pedra gentileza Ricardo pedi o pessoal gente para se manter no tempo estabelecido o senhor tem a palavra inclusive doutor eu sou filho do Glaucio Pedra muito amigo do senhor eu não tenho a preparação do meu pai para falar e o que eu vou falar aqui é de coração gente que eu já estou há sete anos e meio na empresa TBI Segurança não precisa eu repetir que sempre honraram com tudo eu tenho muitos veteranos aqui mesmo quem chegou agora gente faça as minhas palavras eu só queria dizer que o que eu vejo também é que estão colocando no colo querendo colocar no colo da polícia militar que é sim a nossa segurança pública invejada por vários estados e eu queria dizer também que quando tem um vigilante na escola eu que moro entre aglomerados e muitos aqui moram e são preferidos pelos professores das escolas diretores não preferidos por serem melhores maiores piores eu sempre falei que todo mundo tem o mesmo valor mas é porque a gente cria um vínculo com a sociedade com a comunidade muitas pessoas ali morro das pedras nova granada quando me via na escola ah pedra você que está aqui hoje então meu filho está aí eu ouvi entendeu minha fala é pouca mas está aqui a doutora Valéria está aqui nosso presidente do sindicato estão aqui pessoas pais de famílias eu sinceramente também que eu me assustei com o senhor governador Zema me assustei ontem eu vi minha mãe com o joelho no chão batendo porque lá em casa são três vigilantes desonrados e realmente a gente está todo mundo surpreso com essa decisão do governador que vai cair por terra sim a minha fala é pouca aqui é e eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e nossa força é maior gente nós vamos convocar nós queremos ver isso aqui é cheio de gente entendeu tem pouca gente nós queremos mais e sem palavras o senhor o senhor Ricardo que é o meu chará eu não vou direcionar nenhum o senhor vai rever o senhor vai pensar não vai eu tenho certeza que o senhor tem muita decisão para ver vai sentar vai conversar e tomar a melhor atitude né não isso aí um abraço a todos viu gente a fala é pouca né é em nome de todos um abraço obrigado obrigado senhor Marcelo Leonel com gentileza Marcelo Leonel bom dia bom dia a todos em especial aos meus colegas de trabalho aí eu gostaria de conseguir ser tão eloquente como os meus antecedores aqui eu pedi para estar aqui porque primeiro ao subsecretário Ricardo a gente escuta aí a gente até tenta entender porque também temos dívidas e às vezes é difícil conseguir pagá-las e aí a gente vê é a gente vê o estado falando que vai acabar com o contrato porque não tem como pagar e eu não sei eu não sei se o que eu vou dizer aqui está certo ou se está errado mas é algo que foi vinculado foi vinculado na imprensa que existe um programa chamado Voa Minas e que esse programa ele hoje está dando prejuízo esse programa quando o governo eu não sei se vocês estão cientes disso aí quando ele ele quando o governo viu que ele estava dando prejuízo e aí nos causa pasmos porque me parece que eles expandiram a rota e ainda foi vinculado que as aeronaves que sobem são nove ou doze lugares mas que se essa aeronave subir com uma um passageiro o governo paga o resto das passagens eu não sei a vocês mas eu fico revoltado decepcionado frustrado e com esse sentimento eu ainda consigo ir para o meu posto de serviço botar a arma no peito e esperar que alguma coisa aconteça porque se eu estou lá no posto de serviço é porque eu estou esperando que alguma coisa aconteça então e aí eu ouço que o governo não tem como pagar o agente então é difícil até ter um raciocínio lógico chegar aqui e tentar falar sabe trazer entendimento para as pessoas que estão aqui porque a gente sabe o papel da polícia militar de apoio que está ali realmente quando a gente precisa e as palavras do nosso colega até foi porque quando acontece a polícia realmente aparece ela toda vez que ela acionada ela aparece mas quando ela chega no local do evento somos nós que estamos lá eu hoje sou vigilante desse contrato mas por uma outra empresa eu era supervisor e algum dos colegas aqui presentes me conhece eu já operei nela como supervisor e hoje eu tenho muito orgulho e o tinha também antes mas hoje eu tenho muito orgulho de ser vigilante porque é como vigilante que hoje eu levo o sustento da minha família é como vigilante é que eu pago a escola da minha filha eu pago a conta de água a conta de luz e isso hoje está está me sendo tirado e quando ela me é tirado sem propriedade sem bom senso nos traz revolta que todo mundo aqui está falando uma coisa ou outra mas nós estamos é revoltado mesmo o sentimento que nós temos é de revolta porque daqui a pouco nós não vamos ter o nosso salário para sustentar a nossa família e o governo pode acabar com o contrato com a TBI mas o meu contrato com a minha esposa com a minha filha com a minha família eu não tenho como chegar lá e nem quero terminar eu vou ter que fazer qualquer outra coisa para continuar então o meu sentimento aqui hoje e eu pedi essa fala e para quem não tem costume de falar ao público é difícil e Deus sabe como é difícil é de revolta e eu espero do fundo do meu coração pedindo a Deus que realmente seja revista essa situação porque quem está aqui hoje e está pedindo está clamando são trabalhadores pais de famílias e que está lá na ponta para tentar prestar um bom serviço Obrigado 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 o senhor Marcelo Leonel a presidência chama o senhor Hudson Paixão que é agente de segurança sócio-educativo e que eu já deixo claro objeto do requerimento na pessoa do presidente dessa comissão de segurança pública senhor sargento Rodrigues quero dar bom dia a todos os componentes dessa mesa dessa tribuna e quero dar um bom dia especial a todas as excelências que aqui estão que para mim pessoas que saem de suas casas sem saber se vai voltar se não for excelência eu não sei o que é então para mim vocês são as excelências aqui nesse local porque você sai de casa coloca o peito em frente uma sociedade que muitas das vezes não reconhece e pior de tudo tem que ver a cara lavada com todo respeito a cara lavada de um representante do governador de forma fria falar coisas que não tem nesse nexo com a nossa bandeira aqui que é a bandeira dos vigilantes e muito mais é a bandeira da sociedade eu quero agradecer ao senhor Ricardo porque o senhor desde quando começou a sua locução você foi sincero você está aqui para defender Romeu Zema nós estamos aqui para defender os vigilantes nós estamos aqui senhor Ricardo para defender a sociedade que você possa levar para o seu patrão que nós preferimos senhor Ricardo ficar aqui de dia de tarde e de noite eu já trouxe até minha barraca se for preciso mas nós preferimos morrer de pé do que morrer de joelhos nós já estamos cansados de todas as vezes vir aqui na comissão de segurança pública e só inversão de valores que acontece é inadmissível o trabalhador não ter voz nesse país é inadmissível quem sai da sua casa se colocar sem saber se vai voltar para a sua casa para o seio da sua família se não sabe se vai voltar porque você está colocando a sua vida em pró a sociedade vocês não sabem companheiros hoje eu trabalho na segurança pública graças a Deus mas antes eu tive a honra de trabalhar com muitos de vossas excelências que aqui estão também na empresa TBI onde eu tenho um eterno agradecimento tanto pela empresa quanto para aquele senhor carequinha ali o Carlão que é uma pessoa da prateleira de cima da prateleira de cima a verdade tem que ser dita a verdade tem que ser dita por favor seu Ricardo leve essa mensagem que nós vamos ficar aqui se preciso for de manhã de tarde e de noite que nós vamos continuar lutando pela nossa dignidade eu não estou aqui defendendo a minha categoria estou defendendo a segurança pública a segurança privada e a sociedade mineira que não aguenta mais descados muito obrigado pela oportunidade e estamos juntos até o final pessoal a presidência agradece o senhor Hudson Paixão e eu queria antes de passar a palavra ao senhor Ricardo dizer que na intervenção do senhor Marcelo Leonel ele trouxe uma das denúncias que eu por diversas vezes ocupei a tribuna da assembleia inclusive tentei a abertura de uma CPI quanto ao chamado Voe Minas que é uma empresa privada que o governo veio subsidiando e gastando milhões de reais com essa empresa pelo menos é o que era feito até então no governo passado no governo do PT de Fernando Pimentel então foram várias vezes a denúncia que nós fizemos da tribuna da assembleia requeremos a abertura da CPI mas os deputados da base do governo não assinaram o requerimento então não conseguimos o número suficiente porque realmente a empresa vem sendo subsidiada pelo menos até então vamos buscar aqui informações através da comissão de administração pública da qual sou membro efetivo vou pedir a assessoria que solicite as informações imediatamente para saber se continua sendo subsidiada eram milhões de reais que estavam sendo gastos para subsidiar e da mesma forma que o senhor Marcelo Leonel colocou é exatamente da forma que acontecia uma aeronave com uma capacidade para nove passageiros muitas vezes sobrevoava fazia o percurso com apenas um passageiro e o governo era que tinha que complementar a falta daqueles passageiros através do subsídio eu disse aqui inicialmente desde a primeira vez que eu recebi aqui os vigilantes as vigilantes nós entendemos esse momento dificílimo que os senhores estão passando e eu continuo afirmando o governo pode e deve buscar uma outra solução pode e deve buscar uma outra solução o apelo que nós fazemos senhor Ricardo é que o senhor leve esse apelo ao governo nós sabemos que a caneta a decisão não é do senhor nós temos absoluta consciência disso não é a decisão não é do senhor mas o que nós queremos é que o senhor leve e ouçam as diretoras ouçam as professoras porque elas vão dizer exatamente isso porque elas necessitam da segurança a segurança privada porque é o primeiro contato é o primeiro é a primeira eu diria é a primeira proteção das escolas são essas seguranças privadas são os vigilantes as vigilantes os vigilantes porque a polícia militar não dá conta não adianta não tem efetivo isso é fato e qualquer um que disser o contrário é que eu vou julgar todos esses anos que eu tenho de experiência com 15 anos de polícia militar já no 21º ano de mandato pela quinta vez presidindo essa comissão nós sabemos que não tem efetivo não adianta a recomendação que foi dada aqui para que a secretária da educação busque a unidade da polícia mais próxima porque a polícia civil o efetivo é ainda maior ainda a carência já vem capengando é bem mais tempo que a polícia militar em termos de efetivo então não dá conta não suporta então nós já temos uma gama de crimes para ser apurado pela polícia civil que é o papel dela de polícia judiciária temos um enorme trabalho a ser exercido pela polícia militar então não há condições o apelo senhor Ricardo é que a gente faz para o senhor novamente fazer um novo apelo aos secretários de planejamento e gestão secretário de governo fazenda para que corte em outra área nós estaremos aqui aportando requerimento nesse sentido nós vamos cobrar do governo nós vamos formular eu quero aqui deixar claro ouvir um dos interlocutores dizendo que que a que veio aqui pedir que a assembleia seja porta voz só para os senhores e as senhoras terem noção a assembleia está transmitindo audiência ao vivo para mais de 400 municípios o fato de vocês estarem aqui naquela tribuna naquele microfone está chegando para o estado inteiro né e eu só fazer uma pequena correção viu Ruth os trabalhadores são ouvidos aqui nessa comissão né porque o papel nosso é de fazer interlocução é ser porta voz daqueles que aqui venham na verdade quando os vigilantes aqui chegaram na terça-feira da semana passada e fizeram a manifestação aqui nas escadarias o requerimento já estava aprovado o requerimento já estava aprovado na comissão de segurança pública por esse deputado pelo deputado doutor Eli Grilo pelo deputado João Leite pelo deputado Léo Portela pelos deputados que acompanham já estava aprovado por quê? porque a gente já estava acompanhando a matéria publicada pelo jornal o tempo do rompimento do contrato eu já tinha recebido o sindicato na segunda-feira no meu gabinete já tinha recebido e o requerimento já estava aprovado tamanha a sintonia que a comissão de segurança pública tem para com os seus trabalhos e aquilo que compete a comissão porque a política de segurança pública está afeta a comissão permanente de segurança pública então eu queria deixar isso claro que a Assembleia está fazendo aqui o papel quando a gente convida aqui os representantes do governo para sentar essa mesa para ouvir vocês diretamente coisa que vocês não iriam fazer se não fosse a comissão de segurança pública não iriam ter esse contato direto com os representantes do governo agora os recados estão sendo dados para o governador para o secretário de governo custódio Matos para o secretário de planejamento de gestão o senhor Otto precisa buscar outra área eu mesmo sou que olha corta cargo comissionado eu disse aqui são 600 vigilantes busquei aqui saber da senhora Valéria qual que é a média salarial um salário um piso de 1.699 mais 30% de periculosidade 2.209 de salário bruto olha o policial militar o policial civil começa com 4.098 então é muito mais barato é muito mais barato para o governo contratar vigilância privada então a defesa do contrato de vocês não dá para dissociar porque olha talvez o secretário e os representantes do governo entendam que ah não os vigilantes as vigilantes estão aqui defendendo o emprego deles tá mas defesa do emprego deles é economia para o estado é economia para o estado diretamente porque se for destacar um policial militar vai ser o dobro um policial civil vai ser o dobro que não é inclusive função da polícia civil mas se for ah não vou destacar a polícia militar para a porta da escola é o dobro e a área principal dela vai ficar desguarnecida que já está desguarnecida então o governo precisa pensar melhor o governo tem como cortar sim esse exemplo aqui dado pelo Marcelo Leonel é um dos exemplos dezenas de exemplos que o governo pode cortar corta cargo comissionado o governo do PT entupiu a administração pública mas entupiu estava fazendo vergonha de tanto cargo comissionado aqui na Semig então cargo de 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 30 mil que o cidadão não sabia nem o que ele estava fazendo lá nem mesa para ele tinha aqui na Semig quando vinha trabalhar cargo pela MGI pela MGS então o governo se quiser ele pode cortar em outras áreas pode cortar só que nós vamos colocar isso por escrito por escrito nós vamos fazer os requerimentos né e nós vamos aqui eu deputado deputado doutor os demais secretários de governo e o governador porque cortar a vigilância gente da escola é desguarnecer crianças adolescentes professores servidores das escolas é desguarnecer entregar ao Léo quando eu abri aqui a reunião falei aqui olha tá aqui 60 arrombamentos a escola Magalhães Drummond no bairro Nova Sintra é experiência própria experiência da comissão de segurança pública e o que que a diretora estava pedindo vigilância armada e câmeras que é mais barato do que destacar uma guarnição da polícia militar retorna a palavra ao senhor Ricardo Lopes Martins super secretário de administração para responder aqui os questionamentos que foram colocados o senhor tem a palavra então então vamos lá acho que teve a questão é importante a gente destacar quando se fala em cortes e aí dentro da própria secretaria de educação nós promovemos também uma redução dos cargos comissionados redução de estrutura para poder adequar também as nossas despisas a disponibilidade financeira que não foi colocada com relação a falar mais alto tá eu queria falar deixa o secretário concluir houve também não só uma redução como está sendo proposto essa redução do corte dos contratos mas também uma redução de pessoal na secretaria de educação nós promovemos já em fevereiro uma redução de cargos comissionados revimos a estrutura deixando uma estrutura mais enxuta que resultou inclusive no encaminhamento para essa casa do projeto de lei de reforma administrativa quanto a essa questão do voo em Minas eu desconheço se realmente se mantém se mantém esse 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 programa ou não até porque não é a nossa área né de atuação quanto a pergunta que foi feita aqui o estudo foi realizado como foi como foi tomado essa decisão da redução do contrato ela foi em função do valor do contrato e da abrangência das escolas que eram contempladas com vigilância e sendo a maioria delas a vigilância noturna que era patrimonial então esse foi o critério que foi utilizado respondendo a pergunta qual o estudo que havia sido feito deixa o secretário concluir gente deixa o secretário deixa o secretário concluir por favor secretário por gentileza o senhor continue por favor seja um pouquinho mais eloquente para que eles puderem entender porque eles estão com dificuldade de entender o que o senhor está falando ok o critério então que foi utilizado foi o valor do contrato vezes a abrangência dos vigilantes ou seja nós estamos hoje com quase pouco mais de 4% das escolas acobertadas com vigilância então esse foi o motivo vis-à-vis a dificuldade financeira que nós temos então assim não adianta a gente manter um contrato e depois não ter como pagá-lo então essa foi essa foi a decisão e atendendo aqui a solicitação sim vamos caminhar vamos levar então a secretária essa solicitação de apelo que foi feita aqui de revisão isso aí a gente estará fazendo obrigado secretário presidência presidência olha a presidência já passou a palavra aos inscritos de forma que todos puderam ali utilizar de forma tranquila porque gente pra ficar fazer sem inscrições e repetir a mesma coisa também não 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 é propositivo não é objetivo na audiência pública nós sabemos perfeitamente qual que é a defesa dos interesses de vocês que é justa que é coerente vocês são pais de famílias o governo tem responsabilidade social que é inclusive a questão do emprego de vocês certo e as vozes foram aqui ecoadas no microfone ao vivo né já passou já passou a fase presidência passa a palavra ao coronel Alexandre Magno diretor de apoio operacional e aí comandante eu já faço aqui deixo aqui um encaminhamento eu disse ao senhor que eu estive com o comandante geral da polícia militar em agenda recentemente e ele trouxe um número de 39 mil o senhor está acompanhando eu estou acompanhando todos nós estamos acompanhando o comando geral está acompanhando a questão da reforma da previdência que nós sabemos que podemos ter uma perda aí de 6 mil policiais militares a pergunta objetivamente é o seguinte diante desse comunicado feito aqui pela secretaria que a polícia militar deveria ser procurada a unidade a pergunta é objetiva para o senhor a polícia militar hoje tem condições de ofertar segurança para o entorno dessas escolas diante desse grave quadro da falta de efetivo porque aqui que é o objetivo dessa audiência eu queria que o senhor pudesse manifestar então senhores como havia explicado a polícia ela já está nas escolas como a forma eu havia explicado por meio de dois serviços o primeiro dele é o policiamento escolar tanto na capital quanto no interior foi destacado militares para cidades de maior porte para fazer frente a essa demanda que não é nova isso é antigo a demanda pelo policiamento no entorno a segurança no entorno das escolas e outro serviço que é desenvolvido que é prestado é um serviço mais voltado para a prevenção que é o serviço do PROERDE como também já havia destacado então esses são os dois principais serviços uma vez demandada a polícia militar seja por meio do 190 seja por meio de alguma pessoa da comunidade aquele pedido ele vai entrar prioritariamente para ser atendido de acordo com o volume a quantidade das demandas das ocorrências que estiver naquele contexto naquele momento em municípios de menor envergadura a gente sabe que não temos o policiamento escolar o PROERDE eventualmente tem porque a capilaridade dele é maior agora é um tipo de policiamento que os dois que eu havia destacado bem voltado para a atividade de prevenção antes do delito ocorrer então nesses locais é assim que a polícia militar atua naqueles locais nas demais escolas quando nós temos uma demanda específica uma pessoa em atitude suspeita alguém usando droga alguém com suspeito de estar com um simulacro que está com uma arma de fogo aí no caso específico é destacado o que? é destacado uma guarnição para fazer a resposta o atendimento daquela denúncia então nesse aspecto é que nós atuamos no entorno da escola eu espero ter respondido senhor os questionamentos senhor espera aí a presidência passa a palavra ao deputado Eli Grilo senhores olha peço silêncio até porque nós ouvimos atentamente todas as falas sim mas nós temos que ter paciência não é brigando que nós vamos resolver olha a verdade é o seguinte a verdade é o seguinte está muito claro a situação o subsecretário aqui ele não tem como disse o deputado sargento Rodrigues a caneta para tomar a decisão mas nós esperamos subsecretário que o senhor leve leve até a secretária e que ela leve ao secretário da fazenda o planejamento a necessidade de continuidade desse trabalho pronto isso é o pedido que a comissão vai fazer através de documentos com relação ao coronel ficou muito claro que eles só vão poder atender quando chamado e analisado a prioridade é isso que ficou claro que eles não vão ter condições de colocar lá o policiamento ostensivamente 24 horas 12 horas não sei não tem condição mas ele deixou pelo menos entre linhas que eu entendi bem né coronel que serão irão atender dentro dos chamados e de acordo com a prioridade do chamado é isso então é é o que ele tem para responder nós não temos como forçá-la a dizer outra coisa né e nós esperamos e nós esperamos que esse assunto seja resolvido de forma tranquila o entendimento do governo para que ele possa entender que essas escolas não fiquem sem a sua proteção principalmente no âmbito da escola envolto da escola é porque foi dito aqui pelo me parece ou a não pela jurídica disse o seguinte o olho a permanência o visual é que iniba a criminalidade eu costumo dizer que quando a pessoa passa na porta de uma escola peraí ali tem um vigilante naquela casa ali não tem eu não vou roubar na escola eu vou ter que atravessar e buscar outra vítima porque a escola tem um cara que fica olhando o olho do vigilante inibe a criminalidade está muito claro então isso que precisa ser entendido pelo governador eu gostei muito aqui da fala eu comentamos eu e o sargento Rodrigues comentamos aqui o contrato da empresa pode acabar mas o contrato dele com a família não vai acabar nunca então o governo precisa entender essas coisas eu espero subsecretário que o senhor leva que o senhor leve até a secretária Júlia Ana né Júlia né eu tive com ela lá então que ela comunique ao governador a necessidade de continuidade desse serviço deixo aqui meu abraço e que Deus nos abençoe para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível obrigado deputado doutor Elegrilo talvez vocês não sintam contemplados com a fala do coronel Alexandre de não ter respondido mas ele respondeu não tem o efetivo só só não só não só não entende quem não quer deixa deixa eu concluir deixa eu concluir não gente não dá pra ficar aqui presidindo e conversando com a plateia não existe esse formato em comissão de audiência pública pelo menos na Assembleia não existe o que eu quero deixar vocês aqui mais de certa forma o seguinte a audiência pública ela até aqui está cumprindo o seu papel de uma audiência pública de trazer os representantes do governo de ouvir a secretaria de educação a secretaria a polícia militar está claro quando eu afirmo que a polícia militar não tem efetivo é porque eu sei que eu estou afirmando e eu sei de onde eu estou tirando essas informações pelo contrário daqui a pouco nós aprovamos outro requerimento aqui para que o governo traga de volta o concurso público que ela adiou por que? que há uma sobrecarga de trabalho hoje nos ombros dos policiais militares nós precisamos trazer mais concurso público nós deixamos claro aqui que o custo benefício para o governo em manter o vigilante é muito melhor uma vigilância presença física ali armada para proteger não só crianças e adolescentes o corpo docente os servidores o patrimônio é muito melhor nós temos onde apontar para o governo o próprio senhor Ricardo trouxe aqui a questão da reforma administrativa só que a reforma administrativa senhor Ricardo ela ela serve para extinguir órgãos e cargos porque o governo não pode fazer isso com a caneta dele porque tem que passar por lei mas o não preenchimento e a demissão pode ser feita pelo governo não precisa passar pela assembleia estou aqui já calejado nessa casa com debates em todas as áreas da administração pública então o governo pode sim fazer a demissão de cargos comissionados antes que a lei seja aprovada em termos de reforma administrativa pela assembleia o não preenchimento e a demissão cabe a ele a reforma para extinguir esses cargos que ficaram vagos aí é por par da assembleia isso será feito no momento adequado no tempo dos debates que a assembleia precisa travar porque a assembleia não vai votar nada que a toque de caixa para atender vontade pessoal de governador nenhum porque isso não vai acontecer nem por par desse deputado e nenhum outro deputado desta casa e muito menos pela presidência da assembleia vai ser pautado no momento adequado do debate porque os deputados precisam saber exatamente que ponto da administração pública está sendo amputado ou não onde está sendo cortado a assessoria levantou aqui volta aqui a fala do Marcelo Leonel governo do estado conecta mais cidades o Voe Minas e aqui Voe Minas Gerais essa empresa é a empresa que foi subsidiada estava sendo subsidiada no governo passado nós estamos buscando as informações mas vamos aqui aportar os requerimentos eu vou instruir depois a consultoria para que a gente encaminhe requerimento à secretária de educação fazendo um forte apelo a ele a ela para que mantenha vigilância armada presença física do homem e da mulher vigilante na porta das escolas nas escolas no interior das escolas considerando a necessidade necessidade de uma política pública importante que é a educação quando a vigilância armada está lá ela está garantindo uma política pública das mais importantes que é a educação então nós vamos encaminhar o requerimento para a secretária vamos fazer um apelo ao secretário o outro de planejamento e ao secretário de governo custódio Matos que muitas vezes precisa dessa dessa visão política e menos estrita né do ponto de vista técnico frio calculista de números que infelizmente você chega lá na fazenda o secretário de fazenda por isso viu coronel Alexandre que nós quando vamos lá discutir com o governo questões da classe eu quando o secretário de fazenda fala que vai sentar eu não sento com esse moço já deixo claro para o governo com o secretário de fazenda não discutimos não discutimos não discutimos com o secretário de governo discutimos a questão política em relação a questão humana então nem discute com o secretário de fazenda que essa turma é fria é tecnicista só vê número então para eles nós não vamos nem mandar requerimento dar documento e vamos mandar o governador e vamos propor o governador governador o senhor já deu uma olhada na voa em Minas quanto que é subsidiada o senhor busque outros cortes cortes também outros cargos comissionados tem muita gente na moita do PT ainda no governo não é pouco não muita gente muita gente do PT ainda no governo escondidinha aí esperando a poeira abaixar para permanecer no carro então os encaminhamentos serão feitos serão documentados e eu vou mandar cópia dos requerimentos para os sindicatos para a empresa para que vocês tomem conhecimento das medidas concretas que a comissão tomou sem prejuízo gente de vocês promoverem novas manifestações inclusive lá e no governo promovendo promovendo os protestos manifestação protesto reivindicação é direito do cidadão é direito constitucional e vocês tem todo o direito de pegar as faixas aqui e caminhar em direção à cidade administrativa para a porta do governo e falar olha nós somos pais de família não queremos ser demitidos e manifestar então é um direito consagrado à Constituição da República vocês tem direito de reunião de manifestação de forma pacífica ou deira tem todo o direito de manifestar a Constituição garante isso a vocês em qualquer parte do território brasileiro então é bom que vocês saibam disso que vocês não podem simplesmente ah não estancou aqui na audiência não não para não continue lutando porque como disse aqui o Leonel e eu disse aqui ao deputado Elegrilo a fala dele foi muito importante quando ele fala da questão do contrato porque o contrato com a família não acaba nunca é um contrato que você pode até divorciar mas os filhos o contrato permanece inalterado então é um contrato de honra é um contrato de amor de carinho de responsabilidade que vocês tem com a família e em nome da defesa né do orçamento doméstico da manutenção das despesas da casa de vocês de tudo aquilo que muitos são arrimbo-família eu fui arrimbo-família muito tempo eu sei o que é isso desde cedo é que vocês devem lutar pelo direito de vocês esse tipo de direito ninguém abre mão brigar pela defesa de um trabalho é algo uma das questões mais louváveis né que pode existir enquanto cidadão enquanto ser humano é você defender o seu trabalho e vocês devem continuar nessa luta presidência 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 cumprida cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convocam os membros da comissão para a reunião extraordinária que se realizará às 15h30 na data de hoje por acessão o o o o o o Obrigado.